Oi gente, tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui, gente, pra fazer um vídeo diferente, porque vocês não acreditam o que acabou de acontecer comigo, nem eu tô acreditando ainda. Eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu tinha recebido meu pagamento do YouTube ontem, e aí eu resolvi comprar algumas roupas, né gente? Que fazia muito tempo que eu não comprava roupa. E toda mulher gosta de comprar roupa, né gente? Aí eu fui nas lojas escala, gente, eu vou fazer propaganda porque merece. Eu fui nas lojas escala, gente, porque aqui na minha cidade, essa loja é uma das lojas mais baratas, né? Então eu fui lá, porque eu não queria gastar muito, eu queria comprar só uma roupinha de Natal pra cada um aqui de casa. E vocês não sabem o que aconteceu, gente. Quando eu passei no caixa, com as minhas pouquinhas peças, meu dinheirinho um pouquinho, eu tive direito a fazer três raspadinhas, raspei três números, raspei três vezes, né? E, gente, desculpa a minha cara deslavada, eu tô toda suada, tô toda... Gente, desculpa, descabelada, mas eu tinha que gravar esse vídeo. E aí, eu passei no caixa e raspei, né? Lá no caixa mesmo. Aí, gente, eu ganhei um vale-compra de quinhentos reais. Quinhentos! Gente, quinhentos reais. Eu tô chocada. Eu liguei pro meu filho e falei, eu tô chocada, passada, lavada e guardada. Eu nunca ganhei sorteio nada, nenhum na minha vida. Aí, gente, eu comprei essa sacola aqui e ganhei essa sacola aqui. Olha aqui, gente, essa é a nota fiscal, gente. O cupom fiscal de que realmente eu ganhei, ó, lá na loja endereço 12 de outubro na Lapa, em São Paulo. E aqui, ó, vocês podem ver que eu não tenho forma de pagamento, ó. Aqui é total quatrocentos e noventa e nove. E embaixo aqui, ó, vulture, ó. O quatrocentos e noventa e nove e o oitenta e nove. E o valor do vulture de quinhentos reais. Então, não é brincadeira, gente. Eu realmente ganhei. Gente, as coisas que eu comprei, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu sei que não é canal disso, né, gente? É canal de gameplay. Mas eu quero mostrar, ó, gente. Comprei coisa pro meu sobrinho. Ó, comprei uma camiseta pro meu sobrinho. Que eu comprei pra Ana Beatriz. Olha isso. Ela é uma telinha que brilha. Quando ela vê, ela vai ficar louca. Olha. São duas peças. É uma blusinha e a telinha. Não dá pra ver direito, gente. Eu sei que não dá pra ver direito. Mas eu tô chocada. Eu tô passada até agora. Uma cobertinha pra mim, pra combinar com o meu sofá. Comprei uma camiseta linda pro meu marido aqui. Olha, gente, que camiseta linda. Comprei essa rosa. Eu vou abalar. É tendência. Olha a cor dela. É rosa choque. Gente, R$24,99. Esse daqui foi uma das coisas que eu tinha comprado antes de ganhar o voucher. Aí, gente, eu fui lá. Claro, comprei um kit de academia, né, gente? Porque todo mundo quer ter um desse, né? Um kit de academia, gente. Que aqui, nas lojas daqui, você não paga menos de R$100. Ó, com telinha, gente. Transparente aqui embaixo. Ó, a calça foi R$39, gente. E o top, gente, R$34,99. E a calça... A única coisa que eu paguei mais cara, gente, foi esse tênis aqui, ó. As duas coisas que eu paguei mais caras. Foi esse tênis de skatista pro meu filho, que foi R$109. Olha que tênis top. Eu amei esse tênis. E o vestido que eu vou passar, gente, o ano novo. Que vai ser esse daqui. Esse vestido eu vou passar o meu ano novo. E por que que eu tô gravando esse vídeo, gente, pra vocês? Não só pra mostrar, pra deixar vocês com vontade. Mas pra falar que eu vou dar 500 Robux no canal também, tá, gente? É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Ali atrás tá o Arthur, o meu peixinho. Meu filho, meu terceiro filho. E eu queria falar pra vocês, gente, tudo isso, né? Que eu vou dar 500 Robux aqui no canal. Então, gente, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo. Mas eu vou pegar 5 pessoas. Eu vou dar 100 Robux pra 5 pessoas. Pros 5 principais comentaristas. Então, assim, aqui embaixo você vai colocar o seu nick. E eu vou pegar, vou ver se você é um dos principais comentaristas do canal. Vou ver se você realmente comenta bastante no canal. Se tá no grupo Look Zend ou há mais de 15 dias, você vai ganhar 100 Robux. 5 pessoas vão ganhar 100 Robux. Tá bom, gente? Era isso que eu queria compartilhar com vocês de verdade. Vão nas lojas Scala. Se tiver... Se tiver na cidade de vocês, vão. Tentem raspar lá. Porque realmente é verdade. Eles estão dando mesmo. Inclusive, eu deixei lá meu voucher que eu tinha ganhado de frete grátis no site também. Mas eles ficaram porque foi na mesma raspadinha. Então, eu não pude trazer a raspadinha. Mas eu consegui tirar foto dela. Eu vou colocar aqui no vídeo. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Coloca aqui embaixo o seu nick nos comentários. Porque você vai ganhar 100 Robux também. Tá bom, gente? Não sou só eu que vou ganhar. Eu vou dar também. Porque o que a vida dá, a gente tem que devolver. Não é verdade, gente? Então, é isso. Amo vocês. Bye. Um beijo. E aí 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 Tchau.